Ok, 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 aqui é o Júnior, da J-R-TECH COMPUTER. Neste vídeo tutorial, vou mostrar dicas, truques e funções secretas do novo sistema profissional da Apple para o iPhone, o iOS 10. É claro, são inúmeras novidades, vou apenas destacar algumas que mais gosto e acho úteis. Aqui no centro de controle, na parte de baixo da tela do iPhone, utilizando a função TOC 3D, pressione o ícone do relógio para revelar o cronômetro em 4 tempos diferentes. É uma maneira rápida e eficiente para marcar o tempo de alguma atividade específica ou ainda nos lembrar de algum compromisso ou tarefa ainda por acabar. Já aqui no aplicativo Lanterna, foi incluído o controle da intensidade de luz. Também utilizando a função TOC 3D, pressione o ícone da lanterna e escolha, conforme sua necessidade, luz baixa, média ou a luz alta. Outra novidade aqui no centro de controle, é que foi adicionado outra página com a função PLAYER, que sempre mantém aberto a última música ou vídeo que estava tocando, para um acesso rápido. momento. E caso você tenha Apple TV, Smart TV ou qualquer tipo de aparelho de som ou vídeo conectados à mesma rede Wi-Fi ou que tenha conexão Bluetooth, esses irão aparecer na lista abaixo e você pode visualizar ou escutar alguma coisa que tenha no seu iPhone direto em um desses aparelhos. A função TOC 3D também funciona para as pastas de aplicativos agora. Pressionando a pasta, aparecerá a lista dos aplicativos mais utilizados ou os aplicativos com alguma notificação, além da opção de renomear a pasta. No aplicativo Fotos foram acrescentadas muitas funções. Irei ressaltar apenas algumas. No canto superior direito, foi colocado o botão com a função DETALHES. Clicando nele, aparecerá o endereço aproximado do local aonde a foto foi tirada, juntamente com o mapa, caso você necessite. Bacana, né? Além também, de mostrar outras fotos e locais relacionados com a foto em questão. Aqui embaixo na barra de tarefas, no ícone de edição de imagens, além das funções de corte e posicionamento e a função de filtro de luz, foi acrescentado o controle manual de luz, de cor e de tons de cinza para fotos em preto e branco. Esses controles são ótimos para quem está estudando fotografia. Bem legal também é a função MARCAÇÃO. Clique nessa bolinha com 3 pontinhos. Verifique primeiro se a função MARCAÇÃO está ativada clicando no botão MAIS. Agora volte e clique no botão MARCAÇÃO para ativar 3 ferramentas bem úteis. Podemos colocar um texto na foto. Podemos fazer uma anotação utilizando os dedos. E ainda, utilizar a lupa para ressaltar algum detalhe importante. Caso você queira corrigir ou apagar alguma marcação, clique na seta VOLTAR. O aplicativo MAPAS está melhor do que nunca. A Apple já admitiu várias vezes que tem problemas nesse aplicativo. Mas é claro que dia após dia, ele vem melhorando mais e mais. A busca por locais e serviços ficou muito melhor e com várias opções. Por exemplo, você quer se divertir. Quando você clica no ícone diversão, aparece um novo menu com opções para diversão. Vamos escolher IR NO CINEMA. O aplicativo mostra, no mapa, várias opções de cinemas próximos de você. Vamos escolher uma das opções abaixo. Além da direção e endereço, temos acesso a informações sobre o local, fotos e a classificação e comentários que outras pessoas deram para o local. E é claro, você pode colocar sua classificação e comentários direto no aplicativo. Localizado no canto inferior do mapa, uma função super útil agora é a da temperatura e condições do tempo local e da qualidade do ar. Por exemplo, aqui onde estou, nesse exato momento, a temperatura é de 0ºC, com céu nublado. Se viajarmos para Belo Horizonte no Brasil, verificaremos que a temperatura lá é de 22ºC, com céu limpo. Se formos para Shintai na China, iremos ver que a temperatura lá agora é de 2ºC, com céu parcialmente nublado e uma baixa qualidade do ar. O AQI, índice de qualidade do ar, está super alto, na verdade, bem acima do que é considerado saudável para as pessoas. Os serviços de navegação e GPS estão cada vez melhores e com constantes atualizações e novas opções. Agora podemos acionar serviços como Uber e Lyft. As opções de transporte público estão muito boas, a direção sugerida para caminhar está mais precisa e, é claro, o GPS para o carro está funcionando muito bem. Possui três opções de caminhos diferentes, mostra o tempo do percurso, a distância e o tráfego local, além da opção de evitar pedágios e rodovias de alto fluxo. Ok, ok pessoal, é isso que temos por hoje. Se você gostou das dicas, deixe seus comentários, inscreva-se e curta a página, compartilhe com seus amigos e, dessa forma, você estará ajudando para a criação de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!